Felipe, o que você acha de Bleach? Eu não posso te dizer muita coisa porque eu só assisti até a parte em que o pai do Ichigo revela quem ele era, né? Olha, eu sou o pai do Ichigo, eu já fui um... Enfim, acho que é no começo da segunda ou da terceira temporada, não vou me lembrar agora, mas revela que ele já era alguém bem, bem... Bom, você que assistiu sabe. Mas, pelo que eu assisti, eu devo ser sincero que eu achei interessante a proposta, eu gostei, e eu preciso ver até o final porque, na verdade, eu acho que eu vou ler o mangá todo, porque o mangá já está finalizado, o anime parece que... Não sei se vai voltar tão cedo. Felipe, em Intel Dawn, nós sabemos que aquela vaca, o pato e o koala são usuários de Akuma no Mi Zouan despertadas. Se você comparar eles com o Monster Point do Chopper, tem várias semelhanças. Seria o Monster Point do Chopper o despertar da Akuma no Mi do Chopper? Eu acho bem possível, assim como eu também acho bem possível, que o Gear Force também seja uma forma de despertar da Akuma no Mi do Luffy. Realmente tem uma grande semelhança e seria bem interessante. Mas eu não acho que é só isso, eu acho que deve ter alguma coisa a mais. Agora, o quê? Faça a minha ideia. Você acha que o Oda atualmente está tentando dar uma enrolada na obra de One Piece? Atualmente, cara, ele está enrolando essa porra de Alabasta, velho. Já era para ter acabado. O One Piece ia acabar em Alabasta e durou... Olha só até onde está durando. Certeza que a Chueixa fica no encalço dele ali. Aí, mano, faz mais, faz mais, ó. Pensa mais aí, tem que fazer render, tem que fazer dinheiro, porque a Toei é cheia dessas. A Chueixa é cheia dessas, Chueixa, ó. Beijinho para vocês, bando de filha da puta que fica me dando strike. Quando você acha que vai aparecer um pirata de verdade em One Piece? Tipo, com tapa-olho e papagaio. Eu acho que o Oda falou disso. Foi em uma entrevista ou foi no SBS? Eu não tenho certeza. Eu acho que foi quando anunciou o filme lá de live action de One Piece, que ia ter a série. Ele deve ter falado, alguém deve ter perguntado pra ele. Ele falou, me confirmem se foi isso ou se foi... Mas eu sei que teve uma fala dele que falou que até o final do mangá vai aparecer um pirata com tapa-olho. Quando eu não sei, mas até o final vai aparecer. Isso, segundo o Oda, eu acho. Eu não lembro se foi ele que disse ou se foi alguém que inventou. Porque o que tem de gente inventando o que o Oda... Ai, porque o Oda disse isso. Ai, o Oda disse... Então é isso. Se alguma vez você estiver debatendo com a pessoa e a pessoa falar, ai, porque o Oda disse isso. Ai, porque o Kishimoto disse isso. Ai, porque o Hajime Sayama disse isso. Ai, porque o Kori Koshi disse isso. Pede a fonte. Se não tiver fonte, só ignora. Felipe, eu queria saber, já que o Gekomoria conseguiu fugir do Doflamingo na guerra, você acha que ele pode voltar de novo? E o que poderia melhorar os poderes da sombra dele, já que parece tão fraca? Eu tenho uma hipótese bem interessante. Sim, eu acredito que o Gekomoria vai voltar. E seria muito interessante se ele voltasse com a sombra da Big Mom. Sim, imagina agora, Big Mom está enfraquecida e de repente o Gekomoria aparece e rouba a sombra da Big Mom e fica poderoso. Porque ele já lutou de igual pra igual com o Kaido e eu tenho a minha hipótese de que ele lutou de igual pra igual com o Kaido roubando a sombra do Kaido. Imagina agora se ele pega a sombra de um Yonkou e sai pelos mares? Ia ser, ia ser poderoso. Mas eu sinceramente espero que ele não volte gordão e sim que ele volte na forma que ele estava lá no episódio 0. Ia ser muito legal. Qual é o personagem que você mais odeia dentro da obra de One Piece? Não é um personagem, existem dois personagens. Não é ódio, nossa, como eu odeio. Mas eu acho eles irritantes. Um é o Gekomoria com aquela sua risada que é muito chata, sério. A hora que ele começa com... Que isso? Você fala, mano, cala a boca. Cala a boca e morre, filha da puta. Eu torci muito pro Doflamengo matar ele. O outro é o Foxy. Por quê? Porque gente lenta me irrita. E o maluco tem o quê? O poder da lentidão. Então ele é irritante. Esses são os dois que mais me irritam. Se o universo de One Piece fosse real, qual seria a sua reação? Meus queridos, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Esse é o último vídeo do canal. Eu estou indo embora. Chega. Acabou. Eu vou pro mar. Vou virar o Rei dos Piratas. Falou! Ou então, sei lá, eu poderia fazer um vlog em Reis Piratas. Tipo, olá! Seja bem-vindo ao vlog do Rei dos Piratas. Hoje, mais um dia na vida do futuro Rei dos Piratas. Vamos comigo, porque viveremos grandes aventuras. Simbora. Sei lá. Imagina que bizarro. Tipo, o vlog do Luffy. O Luffy lutando e vlogando ali. Tipo, olha, agora eu estou lutando aqui com o Doflamingo. Puf! E esse aqui é o Doflamingo. Olha só. Derrotei. Agora eu estou aqui lutando com o Katakuri. Se o Naruto e o Sasuke morrerem, é possível que eles reencarnem novamente em novos corpos? Ou na última batalha o ciclo de reencarnação acabou? Eu, sinceramente, acredito que o ciclo acabou. Deu a entender que esse ciclo de reencarnação, ele veio dentro do Indri e do Ashura, pra eles se resolverem. Veio em outro, papapá, até chegar no Madara e no Hashirama e chegar no Naruto e no Sasuke. Então, acho que nesse momento, como eles se resolveram, não precisa mais. É basicamente como o estado de Nirvana no Budismo. Você reencarna, segundo as crenças do Budismo, independente da vertente do Budismo, você vai reencarnando. Você vai passando por todas, várias vidas. E cada vida que você passa, você aprende alguma coisa nova, alguma coisa diferente. E quando chega um estado que você não precisa aprender mais nada, que este plano aqui não oferece mais nada pra você, que tudo que você já poderia aprender, você já aprendeu, significa que você atingiu o estado de Buda ou o estado de Nirvana, que você está no ápice. E eu acredito que tenha acontecido isso com o Indri e com o Ashura. Eles reencarnaram várias vezes, aprenderam o que tinha que aprender, e atingiram a sua missão, que era fazer amizade, ficar amiguinho. Porque é que o irmãozinho tem que ficar amiguinho, né? Pode brigar com o irmãozinho, não. Olha! Pede desculpa pro irmãozinho. Dá um abraço, vai. Diz que gosta do irmãozinho. Foi basicamente isso que eu agora não fiz. Ai, caralho, eu me vi agora. Eu faço isso com meus sobrinhos. É... Ah, esse tio não é fácil não, viu? Olá, Felipe. Em sua opinião, por que os Slice of Life são tão desvalorizados? Gostaria de saber o que pensa sobre o gênero e sua opinião sobre animes desse tipo. Eu não conheço muitos animes de Slice of Life, mas os que eu conheço eu acho bem interessante a proposta, né? De mostrar um pouquinho do dia e tudo mais, um pedacinho da nossa vida no dia a dia. Por que eu acho que eles são tão desvalorizados e por que as pessoas não gostam tanto? Pelo mesmo motivo que as pessoas não gostam dos filmes da DC. E eu vou explicar o porquê. As pessoas não querem realismo. As pessoas não querem assistir um filme que traga realismo. As pessoas não querem assistir um filme de heróis que traga realidade ou quer assistir um anime que traga realidade. Porque a realidade já é cruel, a realidade já é difícil. Então as pessoas querem coisas fantasiosas, estilo Vingadores. As pessoas querem coisas fantasiosas, estilo One Piece, Naruto, Dragon Ball. As pessoas querem fantasiar, querem ver numa obra aquilo que elas não vão ter na sua vida. E não ver um pedaço da sua vida estendendo. Tipo, nossa, olha só. Esse cara é um fodido na vida, lascado, que nem eu. As pessoas não querem assumir que elas têm problemas. Então por isso que elas se fecham em mundos fantasiosos. Qual personagem que você nunca vai esquecer? Um ruim e um bom. Personagens que eu nunca vou esquecer. Isso é difícil, cara. Eu acho que de bom, o Rio Luke de One Piece. A frase dele, tipo, as pessoas só morrem quando são esquecidas e tudo mais. O jeito que ele se sacrificou, o modo como a morte dele foi emocionante, sabe? Eu gostaria de ser assim na minha vida. O jeito que ele morreu representa muito o caráter dele. Tipo, ele foi lá. Nossa, os médicos estão doentes. Ele correu pra ajudar os médicos e foi uma armadilha pra ele. Mas ele ficou feliz porque, na verdade, os médicos estavam bem. Entende o que eu tô falando? Tá ligado? Tipo, o cara falou, meu, eu vou morrer, mas que bom que só eu vou morrer. Que bom que 12 pessoas estão bem, porque eu vim aqui pra ajudar essas 12 pessoas. Se elas estão bem, eu posso morrer em paz. Então foi muito bom. Óbvio que ele não morreu, ele se matou, né? Pô, pum, explode. E uma pessoa, o personagem ruim, que eu acho extremamente ruim... Ah, adivinha de que eu tô pensando? Ela mesmo, Kaguya. Aquela burra que nem a porta. Porra, o Kishimoto podia ter trabalhado melhor na Kaguya, velho. Ela ia ser uma vilã final muito boa, porque ela era uma mulher extremamente poderosa. E se ele tivesse trabalhado ela, ia ser uma vilã final top! Você já assistiu Elf in Lied e Another? Se sim, quero saber qual dos dois você achou o mais violento. Eu ainda não assisti Elf in Lied, eu já vi alguns flashes na internet. E Another, eu sinceramente não achei tão violento assim. Sabe, não sei, é... sei lá, não achei tão violento. Os flashes que eu vi de Elf in Lied foram muito mais violentos que Another. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa aquele seu joinha pra fortalecer. Se você não curtiu, deixa o seu dislike e comenta aí o que você não gostou desse vídeo. Eu vou me embora, mas tem mais vídeos do meu lado pra você assistir. Um beijo no coração e tchau!